Vídeos inexplicáveis Que de tão inexplicáveis que são, viralizaram na internet. Fala meu povo, estão todos preparados para vos confundir a razão? Então já deixa o like, comenta e compartilha este vídeo, porque o vídeo de hoje é inédito aqui neste canal. E se quer que eu poste mais vídeos inéditos, preciso que vocês me ajudem a aumentar o engajamento, assistindo, curtindo e compartilhando. Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Duas amigas norte-americanas estavam na casa de uma delas, mexendo no celular, enquanto esperavam dar a hora para dormir. Quando, de repente, algo no mínimo estranho aconteceu. Uma força invisível mexeu no cabelo de uma delas. E depois, o mesmo aconteceu com a outra garota. Elas, obviamente, se assustaram e saíram correndo. Vocês com certeza vão se questionar o porquê de ter uma câmera de segurança no quarto da garota. Para nós brasileiros, realmente isso é bem estranho. Mas nos Estados Unidos é super normal ter câmeras na casa toda. Já que lá, esses dispositivos são muito baratos. Por isso, lá é comum quase todas as casas terem câmeras. Não só na frente da casa, mas nos cômodos internos também. Mas voltando ao assunto, o que será que aconteceu neste vídeo? O que mexeu no cabelo dessas garotas? Será um espírito zombeteiro? Esse flagra que eu irei mostrar agora é impressionante. Antes do início de uma partida de futebol em um estádio estrangeiro, dois jogadores foram filmados se aquecendo. Um passando a bola para o outro. E atrás deles é possível ver as arquibancadas. E uma delas, a que está do lado direito, está vazia. Só tem uma pessoa lá. Mas veja isso que apareceu ali, naquela arquibancada. Uma espécie de vulto humanoide surge do nada. E aparece andando em meio à arquibancada. Perceba que lá tem uma pessoa de carne e osso. É fácil identificar a pessoa que está ali. E aquela coisa não se parece nada com a pessoa que está ali. É como se fosse um vulto. Uma sombra. Quem assistiu esta filmagem acredita que aquilo era um espírito. Espírito de um torcedor fanático. Que mesmo após a morte, não deixou de ir assistir o seu tímido coração. E aí, o que vocês acham desta filmagem? Esse vídeo agora, com certeza, vai te deixar com bastante medo. E se questionando. Mas que raios é isso? A câmera de campainha de uma casa lá dos Estados Unidos gravou uma criatura bizarra escalando ali no canto da porta. A coisa parece ter pernas e braços. É como se fosse uma pessoa pequena. Ou sei lá, um bebê. Mas é muito pequeno para ser um bebê. A não ser que seja um bebê de um gnomo, sei lá. Mas olhando essa coisa, me responda. O que era aquilo? Que tipo de criatura era aquela? Agora veja que loucura esse registro. Em um metrô lá nos Estados Unidos, algumas pessoas estavam discutindo. Vocês acham que barracos só tem aqui no Brasil? Nos outros países tem também. E chega a ser até pior. E ali tem uma terceira pessoa que filmava a treta dentro do metrô. No momento ali dos fatos, quem fez esse vídeo nem notou nada de anormal. Mas veja isso que acontece. Foque a sua atenção no cara de boné vermelho. Como assim? O que aconteceu neste vídeo? Perceba que tudo ao redor continua normal. Apenas o cara que, sei lá, sumiu. Evaporou do nada. Bizarro. Que mundão doido esse, hein? Em setembro deste ano, uma mulher chamada Jiren estava na casa de seus avós deitada na cama, enquanto trabalhava em seu notebook. A casa dos avós dela é um local cheio de objetos antigos. Ursos, bonecos e quadros muito antigos. Quando de repente ela percebeu algo se movendo pela sua visão periférica. Ela então pegou o celular e gravou este vídeo. Apenas o celular já se movia. Obrigado. 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 Oh, my God. The door just moved. . . . . . . . Are you real? . . . You can do it again. . 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 e não vai assistir. Ela disse que teve a impressão que aquele boneco tenha se movimentado sozinho. Ela então filma ele ali de longe e a porta, inexplicavelmente, se fecha sozinha. Ao voltar no quarto, ela filma aquele mesmo boneco pelo espelho e ele se mexe mesmo sozinho. A mulher acredita que aquele boneco seja amaldiçoado. Acredita que ele está sendo manipulado por algum espírito. Talvez espírito de algum dono já falecido, que era muito apegado a este objeto. Essa outra filmagem foi registrada em Praga, lá em Portugal, e mostra um objeto em formato de cubo flutuando pelo céu. É um objeto desconhecido, um OVNI no formato de um cubo perfeito. E aí, o que era aquilo? Será uma nave especial? Será um balão? Sei lá. Um norte-americano acredita que a casa dele está sendo assombrada por um espírito zombeteiro. E para provar, ele fez essa filmagem, na qual ele registra mesmo atividades paranormais acontecendo em sua casa. Se você está passando por minha casa, eu quero que você tenha que acolá-lo. É isso que você está fazendo? Olha só isso aqui. Isso está muito escondido. Você precisa de sair. Dan. Você precisa de sair. Você precisa de sair. Você precisa de sair. Se fosse comigo, eu deixava a casa para o fantasma e metia o pé. Vale a minha Nossa Senhora. Não, pensando bem, até que não, né? O terreno aqui no Brasil está um absurdo, está valendo mais do que ouro. E para construir, então, piorou. É, eu acho que o espírito vai ter que sair. E aí, meus amados, gostaram dos vídeos de hoje? Gostam do canal? Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.